salve salve rapaziada e bom mano porque não tá dizendo nada o ff atualizou beleza então nesse vídeo que eu vou tá ensinando vocês o novo método aí sem banho sem risco nenhum de tomar banho na sua conta como tirar todos os travamentos sofrer falha beleza mas antes de começar o vídeo aqui queria tá mandando um salve para aqueles inscritos mitos aí beleza que comentem em quase todos os vídeos meu e pediu salve no vídeo passado beleza então se você quer receber o seu salvezão insano comenta aí salve nesse vídeo aqui que eu vou tá anotando os nomes e tá mandando salve no próximo vídeo beleza então o primeiro salve que vai para o jardson alexandre o segundo vai para o júnior mobile ff o terceiro vai para o caique celso e o quarto vai para o gfg night beleza então é isso minha tropinha e agora se vocês assistem esse vídeo até o final eu garanto para vocês se vocês vai estar tirando muito seus travamentos porque esse método aqui muita gente conhece beleza mas ele mudou de se fazer nessa nova atualização então recomendo aí que você acesse o vídeo todo até o final final que você vai estar garantindo o seu freefare muito mais liso beleza e tropinha se você chega no canal por esse vídeo aqui peço humildemente que você se inscreve embaixo e já aproveita deixa aquele likezão para estar ajudando o youtube recomendar mais esse vídeo beleza e comenta aí também depois que você achou o tutorial completo se o freefare de vocês diminuiu muito mais lag beleza e tropinha também tenho um vídeo aí que eu gravei né que foi o vídeo passado o gráfico de minecraft lá para vocês ensinando pegando no purgatório no kalahari beleza e lá no final daquele vídeo tem um aplicativo insano que eu recomendo muito você está usando que vai estar tirando muito mais seus treinamentos e tropinha hoje depois que eu ensinei esse método aqui também se você achar até o final do vídeo você vai estar pegando um bônus aí beleza que é outro aplicativo que vai estar rodando mais liso do que o que eu trouxe no vídeo passado beleza ele vai estar ajudando a você para otimizar o seu freefare e atirar mais seus travamentos e mano para você que não sabe que a galera tá vindo com um evento novo aí beleza que vai estar liberando um cubo grátis para nós então acerte o vídeo aí que eu vou tá deixando aí na descrição que vai tá te ajudando a pegar esse cubo garantido beleza você vai garantir um cubo aí para sua conta e tá escolhendo um entre as esquina que tem para escolher no cubo mágico beleza então é isso você tem que acertar o final e ainda entrar aí no link da descrição que vai estar ajudando você a pegar o seu cubo e se você precisa de a custom ou se você tem queda de FPS ping lagado tá ligado você que tem internet meio ruimzinha e querer tá jogando sem lag nenhum minha tropinha nenhum outro vídeo também que vai estar na descrição que com certeza vai estar te ajudando beleza ensinei como tirar todos os seus lag lá e fazer o seu faro rodar muito mais liso e sem os lags então vamos logo lá para o intuito do vídeo sem mais delongas eu vou tá ensinando vocês aí a como tirar os seus travamentos com esse novo método beleza muita gente já conhece mas recomendo você achar até o final para depois não vir no comentário aí reclamar e falando que não funcionou beleza tá pegando para todos os celulares então é isso meu tropinha vamos lá logo que eu vou tá ensinar vocês como vocês vai tá fazendo isso vocês vai tá usando aí os seguintes aplicativos do sistema beleza você vai tá usando qualquer aplicativo do sistema no meu caso que eu vou tá usando a calculadora beleza e o free fire aí vou tropinha vocês vai tá precisando fazer o que vocês vai ver se o aplicativo que você tá usando tem como fazer a janela duplicada beleza que nosso caso aqui a calculadora tem você pode vir aqui e segurar aqui ó no botão que abro todas as abas né primeiro se abre sua calculadora e segura aqui e tropinha vai ter esse íconezinho aqui beleza que é só você tá clicando nele e vai abrir a janela dividida e depois disso você vai tá abrindo o seu free fire tropinha por esse aplicativo beleza depois que vocês abriu seu free fire em alguns celulares beleza tem como você está puxando aqui um pouco mais para baixo só que no meu caso no meu celular só tem como tá puxando até aqui beleza e vocês vai tá puxando e esperando o free fire de você carregar e assim que o free fire de vocês carregar vocês vai tá fazendo outro método aqui beleza que é para fazer a tela seu free fire ficar com menos pixels na tela e tropinha lembrando que vai diminuir um pouco a qualidade beleza do seu free fire mas vai aumentar muito os travamentos né vai tirar os travamentos os lags e vai ajudar muito você na sua jogabilidade beleza então vou tá mostrando aqui para vocês como você vai fazer para tirar os seus travamentos então se você já curte essas ideias de vídeo aqui que eu trago para vocês muito top deixa seu like embaixo e que acesse até o final para você tá comentando aí beleza se funcionou para você ou não funcionou eu tenho quase certeza vai funcionar para a maioria das pessoas primeiramente que antes de entrar né eu vou tá baixando o som aqui do meu jogo e vou tá pausando a gravação depois para tá podendo virar a tela beleza não vai bugar e aí vai dar mais um monte de coisa aí que pode ser que fica ruim para vocês chegar depois na hora da edição beleza na hora que vocês estiverem assistindo aí então tropinha depois que fazer isso aqui vamos esperar ali né o free fire carregar vocês vai puxar isso tudo aqui pra cima assim que você fazer isso vai ficar na tela normal então agora vou ter que tá pausando a gravação beleza e vocês para nesse método aqui eu vou pausar a gravação e vou voltar com a tela deitada beleza então tropinha voltei aqui já né pausei a gravação lá depois que vocês fazer isso vocês vai aqui vai minimizar né e vai fechar a calculadora e vai voltar lá pronto assim que você fazer isso foi parte você já vai tá esticado beleza tem que tá deixando o som aqui no zero porque faz muito barulho enquanto tá na gravação e pode ser que vocês não me ouçam beleza então não tá esperando que entrar no free fire e assim a tela já vai tá esticado na tropa os gráficos vai ficar mais freio mais feio quer dizer só que tropinha vai tá rodando muito mais liso beleza e a sensibilidade vai tá muito mais pesada e tropeça vocês quer que eu ensino vocês aí como esticar a tela e para você não perder essa sensibilidade comenta aí embaixo beleza que eu vou tá fazendo esse tutorial para vocês para você está esticando sua tela sem tá perdendo sua sensibilidade então tropinha também aqui eu tenho o evento do corpo para você que não pegou o seu cubo mágico aqui eu acabo de coletar o fragmento acesse o vídeo que vai estar na descrição beleza vocês podem perceber aí que os gráficos tá bem reduzido tá meio pixelizado mas tropinha isso é a coisa que você tem que fazer tá ligado para tirar os seus travamentos e assim o free fire de vocês vai processar menos imagem por segundos e vai tá tirando mais os seus lag beleza então é estropinha se inscreve no canal aí embaixo se você chegou no canal por esse vídeo aqui beleza se inscreve no canal aí embaixo peço humildemente que também que você já aproveita e deixa seu like embaixo e comenta se funcionou no seu celular beleza e se tirou os seus travamentos então é estropinha também passa e entra no grupo canal link vai estar na descrição aí tem as minhas redes sociais também e tem o canal do meu primo beleza ele grava vídeo bicicleta e comendo muito vocês passar lá então tropinha agora vamos para a dica bônus do final que só para quem assistiu até aqui vai tá conseguindo pegar essa dica bônus beleza então bora que bora vou tá ensando vocês como tá passando pelo nosso encurtador beleza lembrando que é muito fácil é só você está clicando aqui duas vezes né assim que vocês entrar nesse nome clique para prosseguir beleza ou assim que você explicar duas vezes vai aparecer aqui você aperta em bloquear e aqui vai tá o capta para você tá resolvendo beleza você vai selecionar aqui os semáforos né no meu caso para vocês pode estar aparecendo outras coisas beleza então seleciona aqui todos semáforos e vai tá carregando para essa página aqui que é de nove segundos beleza então assim que está carregando essa página aqui vai tá aparecendo o nome obter link liberado não clique nesse obter link verde de cima beleza que é apenas um anúncio você não vai tá conseguindo passar do encurtador assim que você clicar no obter link você vai aparecer uma página né um anúncio você volta aqui e clica duas vezes obter link assim que vocês fazem isso vai o download direto mediafire e aqui vocês podem estar baixando a custa com grafite minecraft e vocês beleza então é isso né tropinha então trope a dica bônus é com esse aplicativo aqui beleza hibernator então depois que vocês baixarem pela descrição beleza vou tá deixando deixar o link para vocês pela descrição vocês vai ter que permitir as coisas do sistema beleza que no caso aqui é o app de usuário que já vem e o aplicativo do sistema para quem tem a versão Pro vou ver se eu consigo tá deixando a versão Pro aí para vocês beleza então apertar cancelar aqui que nosso caso nós não tem a versão Pro então tropinha para você está adicionando aqui nas listas de execuções aplicativo que vocês não querem que fecha beleza é só você está clicando nesse mais em aqui e no meu caso eu não quero que feche a gravatura né porque eu tô gravando aqui para vocês e tropinha aqui tem os aplicativos né que vocês podem estar hibernando apenas você clicar nesse botãozinho aqui ó que eu vou tá circulando aí para vocês assim que vocês ficarem esse botãozinho aqui ele vai tá iniciando uma limpeza no seu celular beleza fechando todos os aplicativos segundo plano e tirando muitos seus travamentos ele vai limpar muito a ram do seu dispositivo beleza mas antes para você tá fazendo isso aqui você vai ter que tá permitindo aí no sistema as configurações que ele pede pode permitir de boa beleza esse aplicativo que é confiável e é muito top tropa porque ele limpa a ram do seu celular e fecha todos os aplicativos segundo plano e assim fica muito mais liso para você jogar então isso quer dizer que se vocês usar os dois métodos aí beleza que eu ensinei para vocês vocês vai estar jogando muito mais liso o seu free fire beleza então é isso agora eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado valeu falou e fui